Eu gosto de você, tchau Eu gosto de ser imaturo com você Gosto de me entregar e me perder Quero poder implicar com todas suas maneiras Fumando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu vou Eu gosto de você Gosto de ser imaturo com você Seu minto é com cuidado pra não perceber Quero poder implicar com todas suas maneiras Mando qualquer coisa pra me entreter Me arrisco nessa vida só pra ver você Toda nossa juventude corre pelas veias É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu vou É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou, eu vou Eu gosto de você É que eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor Mas se for com você eu vou Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você É que eu sou fraco, 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 estúpido pra falar de amor